Recentemente eu construí uma casa com Legos gigantes, onde eu gastei mais de 100 mil reais. E a pedido de vocês hoje, nosso objetivo vai ser passar a noite na nossa casinha de Lego. Eu chamei dois amigos pra participar desse desafio comigo, e cada um de nós só vai poder levar apenas um objeto que não é feito de blocos de montagem. Eu como já sou experiente nesses desafios, decidi pegar comida. O Renaldinho disse que eu podia levar um item. Dessa maneira eu posso levar um item pra cada um de nós. Eu acho que eu vou levar um joguinho. E sinceramente eu acho que isso aqui pode ajudar a passar o tempo, passar o tédio durante o desafio. Eu já pensei no que eu quero levar e eu vim aqui pra cima por isso. Eu vou levar pelo menos uma almofada pra dormir. E a mais fofinha de todas é essa aqui, olha, de cachorrinho do Patrulha Canina. Eu acho melhor a gente entrar na nossa casinha e já estruturar tudo que a gente precisa arrumar de dia. Porque quando ficar de noite todo mundo já tá bem preparado pra dormir direito. Quem viu outro vídeo sabe que no primeiro cômodo a gente fez um sofá pra ficar relaxado. Uma mesa e uma cadeira, que inclusive eu vou deixar até meu objeto já aqui pra gente jogar mais tarde. E entrando mais pra dentro da casa a gente tem um quartinho, que tem uma cama, uma mesinha. Pra dentro de cá a gente tem um banheiro, que tem aqui uma privada, uma pia. A gente fez até um chuveiro. E essa nossa casa de Lego é tão bem estruturada, mas tão bem estruturada. Que a gente conseguiu passar até um fio aqui, ó, com uma lâmpada. Que vai ser uma coisa muito importante pra quando ficar tudo escuro. Sobraram ainda algumas caixas de Lego do último vídeo. E nós podemos usar agora essas peças que sobraram. Pra fazer qualquer tipo de alteração. Ou coisas que a gente queira pra ajudar a gente nesse vídeo. Galera, eu acho que como tem três cômodos a casa, a gente podia dividir a casa pra três quartos. A gente pega o banheiro e a sala e transforma em quartos. A gente já tem as peças de Lego, é só montar. Boa ideia, inclusive eu fico com esse cômodo aqui e a sala que é maior. Eu acho que ela pode ficar com o maior quarto. Ai, mano, inacreditável. Eu não concordo muito com isso não, mas tudo bem. Eu fico com o banheiro. Pra construir a minha cama e os meus objetos, eu vou usar mais peças azuis do que tudo. Já comecei a montar a minha casinha. Eu quero ela bem grande, porque eu sou bem grande. Como sobrou pra mim o banheiro, eu tenho aqui uma privada feita de Lego, uma pia feita de Lego e um chuveiro feito de Lego. Eu preciso de uma cama e talvez alguma mesa, algum móvel que possa ser útil pra mim. Então sinto muito, privadinha, mas eu vou te desmontar toda. Além de desmontar os móveis aqui do banheiro, eu peguei também mais uma caixa cheia de mesa. E eu pensei em começar a fazer um tapete pro meu cômodo. Vou começar tentando construir uma cama. Que eu acho que é a primeira coisa pra eu conseguir passar a noite aqui na nossa casa de Lego. Bom, como eu fiquei com o quarto, eu mesmo movei essa cama e essa mesa que são bem úteis pra minha noite. E sinceramente, eu acho que esse quarto, apesar de não ser maior que a sala, é o quarto que tá mais bem estruturado até agora nesse desafio. Então o que eu decidi construir com as minhas novas peças de montar é simplesmente uma parede de privacidade. Eu vou fechar aqui com o Reinaldinho, que ronca muito a noite, e vou conseguir dormir em paz. Reinaldinho, olha essa parede que eu tô construindo entre a gente aqui. Eu não tô entendendo. Você tem nojo do seu amigo? Claro que não, Reinaldinho. Eu não tenho nojo nenhum de você. O problema é que você ronca demais. O cara simplesmente começa a constrói a parede e quer saber de uma coisa. Vai ter que montar de novo? E se eu quiser sair da casa, vai ficar me fechando? Sai pela janela. Não é uma má ideia. Terminei minha caminha só agora. Eu deixei do lado do sofá que ele pode ser útil. Uma hora eu posso querer sentar, outra hora eu posso querer deitar. Eu tô pensando no que eu posso montar aqui agora. Talvez um abajur? Vou pensar em alguma coisa. Bom, gente, como o Reinaldinho destruiu simplesmente a porta, eu vou ter que dormir escutando ele roncar mesmo. Mas pelo menos eu construí um móvel, olha só. Eu fiquei pensando bastante, arquitetando um móvel que eu conseguisse colocar algumas coisas. Por exemplo, nesse móvel eu consigo deixar meu celular aqui, consigo colocar um livro aqui, um copo de água aqui. E até se tivesse uma televisão de bloco de montagem, ela ficaria aqui em cima. A qualquer momento a luz vai cair e vai escurecer. A minha janela não tem a melhor vista, mas quando eu coloco a cabeça pra fora, dá pra ver que a luz tá quase acabando. Minha caminha tá feita com sucesso. E pra falar a verdade, mano, eu fiz até um travesseiro um pouquinho mais alto, que eu tô achando que vai ser muito mais confortável pra eu poder dormir. E eu tava pensando em fazer uma televisão bem nessa parede. Diferente das coisas que o Luizinho tá fazendo do meu lado, uma televisão é muito mais legal. Ah lá, mano, o quarto do Luizinho, mano. O que é aquilo que ele tá fazendo? Não tem nem sentido. Isso é meu móvel, ó. Eu posso deixar meu telefone aqui. Eu podia até fazer uma televisão aqui, mas eu não gosto de dormir com televisão no quarto. Mas eu acho que você vai ter que refazer essa parte aqui, ó. Caramba, Hinaldinho, por que você tá destruindo tudo que é meu? Eu vou apelar com você, hein, Hinaldinho? Eu tô falando sério. E você não vai querer me ver apelando com você, não, hein? Ah, Luiz, pra deixar minha paciência. Quando minha televisão ficar pronta, eu deixei um pra assistir um filme. O meu quarto segue o mais arrumado da casa. Desse lado, sofazinho, cama e abajur. Do outro lado, tem até a mesinha e a cadeira, que o Hinaldo fez em outro vídeo, mas ficou pro meu quarto. E vai um pouquinho, mas eu acho que eu finalizei totalmente a customização do meu quarto. Aqui tá minha cama. Bem do lado eu fiz uma televisão. E bem do lado eu fiz uma espécie de privada ou lixo. E eu tô muito preocupado com o telhado da casa. Sinceramente, eu não sei se as pecinhas são muito impermeáveis, só que eu sei que isso aqui não é. Se chover, a gente pode se dar muito mal. Agora são exatamente 8 horas da noite. E é a partir de agora que o desafio começa pra valer. Uma vez que a gente entrar na nossa casinha, a ideia é só sair no outro dia. Será que a gente vai conseguir? Eu não sei você, Larissa, mas eu que projetei essa casa, com certeza eu vou conseguir. Confesso pra vocês que a casa de manhã tava bem mais bonita. Agora a noite tá começando a ficar um pouco assustador. Olhar pra aquela janela ali do meu quarto tá me dando um pouco de medo. O Luiz tem razão. A nossa casa não tem porta. Se um ladrão entrar aqui, o primeiro quarto que ele vai ver é o meu. Sinceramente, eu tô bem tranquilo. A única dificuldade desse desafio é que as peças de Lego não são tão macias quanto um travesseiro de verdade. E isso pode me deixar com um pouquinho de dor nas costas. Já faz um tempo que a gente tá dentro dessa casa aqui. E eu tô começando a ficar um pouco entediado e até com fome. Ainda bem que eu trouxe comida, mano, porque eu acho que nenhum dos outros meninos trouxe. Olha só, galera, parece que o Vinaldinho tá tirando um cochilo já. E aí, Luizinha? Tá, tranquilo? Tô dormindo ainda não, tô só descansando hoje. Larissa... Ô, essa luz na cara aqui? Foi mal. Era só um cochilinho antes da gente fazer mais coisas aqui dentro. Pode continuar dormindo aí, tá? Eu só vou pegar uma coisinha aqui. O que você veio fazer no meu quarto? Nada. Vim só pegar uma coisinha aqui. Não é nada demais, não. É... A única comida que temos aqui é você que trouxe. Eu quero um pouquinho. Ah, Rinaldinho, você podia ter trago qualquer comida que você quiser. Você que não quis, quis trazer um jogo de baralho. Agora eu vou comer. Qual é, né, Luizinho? Pelo amor de Deus, mano. A gente ia passar a noite aqui e eu não comi nada. Isso ia ser nossa janta. Se sobrar, eu te dou um pouquinho. Ô, 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 ô. Ô, Larissa! Ô, Marissa! Ô, Marissa! Eu vou falar pra ela. Ô, Marissa! Que que foi? Que que foi? Não, não, não. Aqui, ó. Abri um chipzinho e não quer dividir com ninguém, tá? Ah, então é por isso que você entrou no meu quarto. Que isso aí tava lá na mesa. Eu tô achando que eu vou lá na cozinha pegar alguma coisa pra comer. Você quer? Reinaldo, a gente não pode sair. Você tem razão. Eu vou pedir uma comida numa pizzaria. E você vai dividir comigo? Claro que eu divido. Não sou igual o Luizinho, não. Você quer pizza de quê? Eu gosto de calabrisa. Aham, tá bom. Duvido que a pizzaria vai ter um endereço aí. Casa de peças de montar. Galera, parece que a pizza que o Reinaldo pediu acabou de chegar. Boa noite. Opa, legal. Tá bom, legal, hein? Tá diferente. Beleza? Gostou aí da casa? Não, bacana, hein? Obrigado, amigão. Tá certinho já? Tá certinho. Ah, Luizinho, eu não quis me dar comida. Eu, sem sair da casa, consegui uma comida que com certeza vai ser muito gostosa. Quer pizza? Não. É porque eu não vou te dar mesmo, você não deu chips pra gente. Tem até mesinha pra gente comer. Juro pra vocês, mano. Nem eu acredito que entregaram uma pizza aqui na nossa casa de bloco. Tá bom, me conta. Quer um pedacinho? Pode pegar. Eu vou comer agora. Se eu precisar de água ou qualquer outra coisa, é bom saber que eu posso pedir tudo no aplicativo. Já voltei pro meu quartinho, já tô de barriga cheia. E assim, agora que todo mundo já comeu, a noite é muito longa e aí que o objeto que eu trouxe passa a fazer sentido. Você não anima a jogar uma partida de Uno, não, velho? Claro que não, mano. Ah, a Zora é dele. E você, você não anima a jogar uma partidinha de Uno, não? Uno? Uno, pô. Agora. Agora. Objetinho aqui, ó. Bora. Já jogou Uno, né, Larissa? Já. Deixa eu dar uma embaralhadinha aqui no baralho. Vamos começar então, primeira carta aqui. Temos um dois amarelo. E olha só, eu tenho uma cor amarela aqui. Eu vou mudar a cor. A partir de agora é vermelho. Ai, mano, essa não. Eu não tenho nem um número um e nada vermelho. Eu vou ter que comer uma carta. Reverti o jogo pra mim e Uno. Mais já? Eu acho, Renaldinho, que não tem escapatória. Eu vou ganhar. Ai, tudo bem. Vamos jogar então, né? Mais dois, mais dois, mais dois. Bloqueia, 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 bloqueia. Mais dois, mais dois, mais dois. Inverte pra mim, inverte pra mim. Bloqueia, bloqueia. Mais quatro, Uno, mais dois. Eu não gostei dessa jogada. Gente, eu tive uma ideia. Por que ao invés da gente ficar jogando joguinho, a gente não conta umas histórias de terror? Ai, Luiz, tá de noite. Eu tenho um pouco de medo, vai. Desiste dessa ideia. Ah, Larissa, só porque você perdeu no Uno, você tá querendo contar histórias de terror? Eu gosto da ideia do Luiz. A gente precisa de fazer alguma coisa pra passar o tempo. Nós três agora estamos reunidos aqui no quarto do Luiz pra poder contar histórias de terror. E eu que vou contar a história. Conto uma bem pesada, bem macabra, daquelas que dê pesadelo na Larissa. A história que eu vou contar se passou há muito tempo atrás. E é uma história real. Ai, mano, eu já tô ficando com medo. Tudo aconteceu quando eu fui fazer uma trollagem com meu amigo Nicolas. Nós fizemos uma trollagem com ele. Mas quando eu cheguei na varanda da minha casa, eu vi uma criatura estranha passando por lá. Era o pé grande? Era o zap, Luiz. Você não sabe disso? Sim. Há algum tempo atrás, quem ousasse pronunciar essa palavra, o monstro aparecia e aterrorizava a vida da pessoa. Só que relaxa, mano. Tem muito tempo que isso aconteceu e tem muito tempo que o monstro também não aparece. Então tá tranquilo. Não tem problema falar. Ufa, ainda bem. O zap, como a Larissa mesmo disse, apareceu parado na rua e ficou olhando uma espécie de carta dourada na frente dele. Depois disso, eu e os meninos descemos pra ver o que que tinha lá embaixo. Quando nós descemos, eu acho que eu não tenho nem coragem mais de contar. Então pode parar por aí mesmo. Eu prefiro que não conta. Tudo bem. Eu paro de contar essa história. Eu vou deitar então e já vou dormir. Depois dessa história, nem sei se eu vou conseguir dormir direito. Boa noite. Confesso pra vocês que essa história do Enaldinho me deixou com um pouco de medo. Eu queria fazer mais coisas nessa madrugada com os meus amigos, mas depois da história eles ficaram morrendo de medo. Enaldinho! Socorro! Enaldinho! Enaldinho! O que foi? O que foi, Luzinho? O que foi? Enaldinho, você tava me trolando, mano. Você tava me trolando. O que foi, velho? O que é isso aqui, Enaldinho? O que foi, Luzinho? Nossa casa começou a diminuir. Nossa, Luzinho. Sério que você tá fazendo gracinha comigo uma hora dessa, mano? Eu tava dormindo e você me acorda pra fazer piada. Que gracinha, mano. Olha o tamanzinho dessas peças aqui. São bem menores que essas daqui. Para de fazer graça. Você deve ter trago elas no bolso. Que bolso, mano? Esse short meia de jogar futebol. Não tem bolso. Alguém jogou simplesmente todas essas peças de montar em mim, mano. Olha isso aqui. Para, Luzinho. Você tá fazendo graça, mano. Jogou um tanto na minha cabeça, mano. Eu acordei assim, ó. Eu ainda acho que é você me trollando. Mas já que você tá falando que não é você... Eu vou lá no quarto da Larissa perguntar pra ela. Se bem que a Larissa tá dormindo feito uma pedra. Eu que não vou ficar aqui perdendo tempo por bobeira com esses meninos. Eu vou voltar a dormir e eu espero de coração que vocês não me acordem mais. Nossa, mano. Pior que eu acho que o Enaldinho realmente tava dormindo, mano. Mas eu não tô ficando maluco. Alguém realmente jogou essas peças todas em mim. Mas tá bom, mano. Eu vou tentar dormir aqui. Assim que clarear, eu acho que eu vou parar de ter medo. Que isso, mano. Mano, agora é real. Eu tô escutando alguma coisa, mano. Eu tô escutando... Ô, Rinaldinho, você tá acordado? Eu tô escutando algum barulho. Renaldinho, Renaldinho. Eu te vi, mano. Eu vi o Zap, né? Eu vi o Zap, Renaldinho. O Zap, Renaldinho. Não tem mais Zap. Eu tô te falando que não tem mais Zap. Eu, hein? Renaldinho! Pera, pera. Calma, calma. Você viu. Agora você viu. Você viu. Rinaldinho, você viu, mano. Eu acho que ele tá ali, mano. Eu acho que ele tá ali. Calma, Luzinho. Calma. Quando a gente tá com sono, a gente acaba vendo coisa. Me explique com calma por que você me acordou. Mano, é o seguinte. Eu tava dormindo. De repente, eu escutei um barulho. Quando eu olhei lá pro quarto da Larissa, tinha uma criatura lá quebrando tudo. Ele tava de preto, usava uma máscara. Do mesmo jeito que você me contou que era o Zap. Caramba, mano. Tem muito tempo que o monstro não aparece. Mas se ele realmente tiver voltado e tiver entre nós, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de falar o nome do monstro. Destruíram a mesa que eu demorei um tempão pra fazer a cadeirinha também. E o pior de tudo, mano, a Larissa segue dormindo que nem uma pedra. Larissa. Larissa. O que que foi? É o seguinte. Alguém entrou no seu quarto e destruiu todos os móveis ali. Aposto que foi o Luiz. Luiz. Escuta, parece que não. Parece que foi alguém que entrou aqui e destruiu tudo. Um ladrão? Foi o... Não, 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 não. Calma a boca. Não pode falar esse nome. Ainda mais que a gente não sabe se é ele ou não. A gente tem que evitar falar o nome dele. Ai, gente, vocês estão me trollando. Se for trollagem, pode parar. Eu já tô com medo. Ai, mano, tá bom. Mas se era ele, o que que a gente faz agora? Mano, vocês que já viveram muito isso, será que não tem nenhum antídoto pra ele, não? Tipo, botar alho ou levantar uma cruz. O monstro, na minha época, ele era muito sensível à luz. Se a gente pegasse uma luz muito forte e jogasse na cara dele, ele costumava ficar bem incomodado. Mas calma, a primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente tá dentro da casa de Lego e eu quero cumprir o desafio de passar a noite aqui. A gente pode, sei lá, deixar a nossa casa mais forte, pensar em alguma armadilha pra prender o monstro, pra prender qualquer pessoa que possa querer entrar aqui. Eu já sei, Analdinho. E se a gente fizesse igual no Minecraft e a gente construísse nossas próprias defesas? Tipo, uma espada pode ser uma boa. E pior que essa criatura me acordou com um tanto de pecinha menor, olha só. Mano, isso daqui pode ser perfeito pra gente montar uma espada. Olha só, mano. Vamos construir uma espada, porque assim o monstro aparecer pela janela. Pior que não tem nada. Continua construindo essa espada, tá? Eu vou dar uma olhada nas outras janelas. Agora eu tô começando a ficar desesperado. Vamos tampar as janelas. Tá, eu começo com essa aqui já. Isso, isso. Usa as peças que ele destruiu. Tô acabando de fixar a minha espada e agora eu quero ver, mano. Falta só eu fazer um punhal melhor. Consegui blindar nossa janela. Por que ele não entra mais? Eu tô blindando de uma forma mais efetiva. Agora vamos fazer isso nas outras janelas também. Eu também já coloquei uma parede a mais na minha janela a ponto de nenhuma pessoa conseguir passar por aqui. Tá, Reinaldinho, mas e a porta, mano? Como é que a gente vai fazer com ela? Eu acho que a gente pode vigiar a porta por turnos. Dessa forma a gente fica seguro de que ninguém vai entrar aqui. Boa ideia. A porta a gente não pode fechar até porque precisa entrar ar. Mas eu topo ficar vigiando por turnos, inclusive. O que que é aquilo ali? Aquilo ali é o monstro? Realmente, mano, parece o monstro. Mas mesmo se não for, parece que alguém tá invadindo a nossa casa. É pra isso que eu fiz a espada, gente. Eu vou lá combater ele, tá? Espera, espera. Eu não posso sair da casa, não. Eu vou sair e vou voltar, tá? Mano, tudo pelo nosso bem. Tchau. Não, não. Não, Luizinho. Não, não, não. Pra onde que ele levou ele? Mano, eu sabia, mano. Ele fez uma espada de Lego. Era óbvio que ia dar certo, mano. Eu tô ficando com muito medo. Sinceramente, eu tô achando que o Luizinho pode estar trolando a gente. E se ele estiver fazendo isso, na minha opinião, ele perdeu o desafio. Não quero nem que ele volte mais pra nossa casinha de Lego. Enfim, eu não posso desfocar o desafio. Eu quero conseguir passar a noite na nossa casinha de Lego. Então eu vou dormir, gente. Boa noite. Durante a madrugada, caiu uma chuva muito forte. Mas graças à nossa casa de Lego, nós ficamos protegidos. Caramba. Meu Deus, mano. Parece que o peso da água no teto fez o nosso teto todo desmoronar. Durante essa noite, eu escutei muito a chuva. Mas eu pensei que o nosso teto ia aguentar. Caramba, mano. Tá tudo molhado. A televisão foi destruída. Clarice, você tá bem? Tô bem, mano. Que susto. O que aconteceu aqui? Parece que a chuva dessa madrugada pesou o nosso telhado. E ele desmoronou todo nessa manhã. Independente de qualquer coisa, nós conseguimos passar a noite na nossa casa toda feita de Lego. Agora a gente vai ter que desmontar a nossa casa e, de alguma forma, tentar saber o que aconteceu com o Luizinho. E esse foi o vídeo. E se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.